Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lady Jones, aqui é mais um vídeo do nosso canal, galera. Hoje é uma sexta-feira, eu acordei no pique. Primeira sexta-feira de 2022, eu acho, né? Primeira sexta-feira de 2022. Acordei cedinho, o quarto já tá arrumado e... Olha só, aqui é meu lugar onde eu coloco maquiagem, né? E aqui, ele não tinha essas luzinhas. Aí ontem eu fui e coloquei essas luzinhas também. Aí pra ligar, você tem que vir aqui e apertar esse botão. Tchanam! Fica muito melhor pra se maquiar agora, gente. E o melhor de tudo é que essas luzinhas só custaram 5 dólares numa loja que eu comprei aqui. Aqui em fora tem as minhas plantinhas. Oi, Lulu! Oi! Nossa, peraí, você colocou dois lacinhos na cabeça pra ir pra escola. Gente, a Luísa vai pra escola daqui a pouquinho mesmo. E aí ela faz as últimas preparações de ir pro colégio. Você vai levar seu brinquedo pra escola de doutora? Sendo que não pode levar maquiagem, Lulu. Não pode levar brinquedo, mãe. E você sabe que não pode levar brinquedo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um potinho mágico e um pente. E pozinho brilhante. E esmalte. Nossa, Lulu, você tá levando muita coisa pra escola, menos o teu classificador, né? Galera, a Luísa chegou hoje no meu quarto perguntando se ela tinha crescido hoje. E agora eu vou confirmar aqui pra ver se a Lulu cresceu. Ô, Lulu, você acha que você já cresceu um pouquinho? Desde a última vez que a gente olhou? Bora ver? Calma, 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 calma. Antes de virar, não pode espionar, ok? Eu vou ver se você já cresceu ou não. Dá oi, Jones. Jones tá todo bonitão, preparado pra ir trabalhar. Então, a Luísa tava me perguntando se ela cresceu desde a última vez que a gente mediu aqui na parede. Aí eu tô aqui agora pra fazer o teste, né, menina? Pra ver se ela cresceu ou não. Deixa eu pegar a canela. Ela engordou um quilinho, ela viu hoje na peso de balanço, ela tava se pesando e ela... Nossa, olha! Assim, né, fica retinha. Tu acha que tu cresceu, Lulu? Com a cabeça pra cima, olha reto. Encosta o sapatinho no... É, encosta tudo no pé, ó. Tem que encostar na parede. Tá certo, né? Tá certo. Esse é o momento intenso da criança, galera. Esse aqui é o momento intenso. É assim, né, Jones? Bem assim. Retinha. Olha, Lulu! Você tava aqui antes e você cresceu! Aí! A bolsa! Você precisa fazer esse tamanho? Por quê? Porque quando eu vou crescer, eu vou deixar o pé olhando e eu vou... Eu não vou pegar assim. É porque quando você crescer assim, você vai fazer o quê, menina? A bolsa. A bolsa? Vai levar a bolsa? Sim. Outro dia ela falou quando ela chegar esse tamanho, meu, também, que ela precisa chegar pra poder andar no brinquedo no parque. É. Ela falou, mamãe, eu preciso estar desse tamanho, porque é esse tamanho que eu posso andar no brinquedo. Aí agora ela tá falando que ela precisa desse tamanho pra poder usar uma bolsa. Que bolsa? Bolsa pra papel. Bolsa pra papel. Ai, que bonitinha, gente. Ela cresceu mesmo, ó. E ela tava aqui antes. Ela tava aqui antes. Quando a gente começou a marcar, ela tava aqui, olha só. Em período de, tipo, três meses, três, dois meses, ela cresceu isso, Lulu. Parabéns. Mas assim, tá bom. Foi mal. Tá fácil agora. Fla! Aí! Fla! Luísa, falta cinco minutos pra você ir pra escolinha, ok, mulher? Seu pai vai te levar. Ô, pode brincar com a minha barriga, minha filha? E a Kery, gente. Entrou aqui do nada falando se a gente queria ver a planta que ela tá plantando. Não tá a planta, vem cá. Ela tá plantando a planta. Bora ver a planta que a Titia tá plantando, Lulu? Bora, bora ver. Não pode se sujar. Titia, você tá plantando? Tá plantando a planta. Tá plantando. Uma planta. Uma planta. É, uma planta. Ok, a planta... É, uma planta. Cadê? A Clotilde. A planta é Clotilde. Pera aí, cadê a planta, meu bem? Aqui, ó. Não é uma planta, é uma semente, então, né, linda? Vai ser uma planta. Vai ser uma planta, mas por enquanto é uma semente. Deixa eu abrir essa garagem aqui pra ficar mais claro. Ai, que bonitinho, Lulu. Essa plantinha vai ser o nome Clotilde, né? Clotilde da Titia e da Keri. Ou, da Lulu e da Keri. Volta. Só não vai se sujar que você tem que ir pra escola daqui a pouco, senhorinha. Tem mais terra, Keri, porque não falta terra aqui. Você tem que ter acabado? Aí tem que cavar um buraquinho, colocar a semente e aí só colocar água e deixar nascer, né? Que você acha o que Deus quiser, né? Então, aí você vem aqui. Pega lá a água pra Clotilde, Jones, por favor. Vamos pegar. Max, já fugiu? Max! Gente, isso aqui ainda é 10h30 da manhã, viu? Aqui em casa. 10h30 da manhã, a gente já fez um monte de coisa. Meu cachorrinho acabou de fugir de novo. Max, não pode cagar no quintal dos outros. Max, vem pra cá. Vem pra cá. Vai pra dentro. Ok. Foi mal. E aí? Clotilde, nascimento da Clotilde, gente. Por que tu vai colocar um papelão? Ah, pra cavar. Pra que essa frescura toda? Não quer sujar a unha. Não quer sujar a unha, Juliana. Ah, que sementinha. Que fofinha, Lulu. Vai plantar, né, mami? Ó aí. Água. Ok. E a mistura e a água agora, Lulu. Dá água pra bichinha que ela tá com sede, Lulu. Água da vida. Eita, levanta. Vai sujar a farda da escola, Lulu. Cuidado, aí. Calma, você já tá dando trabalho. Já tá dando trabalho a planta. Nem nasceu ainda, Karen. Olha isso. Então depois eu vou deixar vocês atualizados com essa planta Clotilde da Karen. Também vou deixar vocês atualizados com o crescimento da Luluzinha, gente. Olha só. Em um mês e meio ou dois meses ela mudou um pouquinho, Dianis. E eu? Ó, que fofinho. Você não cresce mais não, meu filho. Só estou pros lados agora, viu? Eu sou aqui. Aqui não. E tu é aonde? Aqui. E tu é aonde? Diferente de mim. Tu é aonde mesmo? Eu sou uma cabeça maior. Uma cabeça maior? É. Você é aqui. Nossa, eu sou pequenininha mesmo. Você tá nesse partilheiro aqui. Eu tô quase nesse partilheiro aqui. A nossa casinha agora é outra. Porque não temos mais a árvore de Natal. A gente tirou todas as decorações de Natal. Ontem à noite mesmo, olha como tá mais vazio. Mais minimalista. E Johnny chegou isso como presente pra mim ontem, gente. Olha só que lindo. Qual que você achou o mais fofinho dos três, Lulu? Vai lá. Mostra lá. Ah. Sabe o significado? Não ouço nada. Esse aqui é eu não falo nada. Esse aqui é eu não ouço nada. Esse aqui é eu não vejo nada. E tá bem na porta de casa, né, galera? Bom simbolismo. Ó, a Lulu gostou mais daquele ali. É beautiful. É, beautiful. Vou deixar um pequeno vídeo com vocês de mim, Johnny e a Lulu, limpando as coisas aqui do Natal bem rapidinho. Gente, demorou uma horinha ou duas, mas vocês vão ver em uns três minutinhos como foi. Tchau, tchau. E eu também gravei uma receita de manhã. Já que vocês me pedem tanto pra gravar a receitinha, eu fiz essa receita bem fácil de fazer, que é só usar cogumelo. E eu vou deixar aí pra vocês assistirem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Póxώνou. E pessoal, eu vim aqui rapidinho dar tchau pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar aqui essa manhã com a gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir os vídeos. Se você é novo nesse canal, se inscreva, deixa o like, faz parte da nossa família. A Luluzinha já vai pra escola, a Jonas vai trabalhar, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui ainda em casa. Então, Lulu, vem dar tchau pra galera. Vem dar tchau. Fala tchau. Tchau. Beijo. Banana. Banana. Bye bye, banana. Bye bye, banana. Bye bye, mama e banana. Hey! Bye.